Tiago, sou o bem Diniz, sou eu mais gado. Para mais- corpo, para mais- corpo. Obrigado, seja a verdade da partida. Você sabe quem está a presença, vai ao trabalho de cidade, faz cachorro, vai jogando a gente. Obrigado, esta partida, a partida, você sabe quem está a presença, faz cachorro, vai jogando a gente. Obrigado, sete minutos e a presença da varanda perfeita, agora foi jogando a gente. Não é? Fregule essa égua Fregule essa égua Fregule essa égua